Quantos podem receber o cantor Lucas Agostinho com a sua banda, com as palmas, bem alegres, gente? A paz do Senhor! Amém! A paz do Senhor! Amém! Quantos estão felizes aqui, gente? Quem tá feliz? Eu vou te dar uma outra chance. Quem tá feliz aqui? Glória a Deus! Essa igreja é muito viva. A primeira vez que eu vim aqui, já me sinto de casa, cara. Os irmãos me receberam com muita alegria. Obrigado, pastor Eliseu. Aqui eu tenho amigos, tenho irmãos aqui nessa casa. Glória a Deus pela vida de cada um. Estou acompanhado da minha família. Olha, meus meninos, pastor Eliseu Viana, sem palavras. Obrigado. Eu falei, vou passar aí pra dar um abraço no Senhor. Daqui eu tenho um outro compromisso aqui perto. Mas me perdoe por não poder ficar até o final. O Renan ficou ali, eu falei com o Renan que eu não ia poder ficar. O Renan quase deu na minha cara. Falei, calma Renan, não dá agora não. Eu te amo. Eu te amo. Trouxe um profeta com ele, Cléber Lucas. Deus te abençoe. Cléber Lucas tá ali com ele. Eu trouxe uma adoração pra entregar o Senhor. Será que tem mais alguém comigo aqui nesta mesma adoração? Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar. Vamos louvar. Glória a Deus. 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 Pai nosso, nos céus. Santo é o teu nome. Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Na Diga Deixa os céus Na Lua Luz Céu Deixa os céus Pai Nosso Luz Céu Santo É o teu nome Teu reino Buscamos Tua vontade Seja feita Levante as suas mãos e pente Mata Luz Luz Sá Deixa o céu Descer O céu Terra Perdoa Luz Deixe o céu Descer Deixe o céu Deixa o céu Deixa o céu Deixe o céu Eu implore a glória Levanta a sua mão Levanta, levanta, levanta Que ele cresça Ele diminua Que eu me constreja Com a sua glória Tu és tudo Que eu mais quero Tu és Diga aí, em teus braços É o meu lugar, cante É em teus braços Estou aqui Diga, declare, pai Eu amo a sua presença Declare isso Com um sorriso a vir Confio em ti Quero ir, mas tu Aos teus pés Me rende Levante as suas mãos Adorei o nome inteiro Aí, meu irmão Pai, eu amo a sua Diga, tem sorriso a vir Da mim, canta Tem sorriso a vir Da mim Eu seguro em tuas mãos Confio em ti Confio em ti Levanta, mancada Quero ir, mas... No lugar secreto As teus pés me rendem Pois a tua obra Eu quero ver Então levanta a tua mão E canta tudo o que eu mais quero Vão, tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero Tudo o que eu mais quero Oh, me envolva com o favor E com o favor Tua majestade O que dizer O que dizer O que fazer O que fazer Quando é livre Muito mais que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra vez Outra vez Lido, 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 lido é Valeu! Levanta a tua mão aí E canta Lido E canta Lido, 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 lido é Glória, glória a te dar E canta E canta Lido, lido, lido é Lido, lido é Glória a te dar E canta E canta Lido, lido é Lido, lido é Oh, canta, canta, canta Lido, lido é Isso! E mostra a te dar Isso! E mostra a te dar Levanta tua mão que eu vou profetizar sobre a boca Levanta, levanta, seja curado, seja renovado Todo interior está sendo cancelado Toda obra compra tua família e planta Hoje é por mim E o laço de morte cai por terra agora Toda maldição foi quebrada Foi quebrada, foi quebrada O que é que os anjos veem? O que é que os anciãos estão vendo? Que os fazem se prostrar a ti? O que é que os anciãos estão vendo? Que os fazem cantar santo? O que é que os anciãos estão vendo? Que os fazem se prostrar a ti? O que é que os anciãos estão vendo? Que os fazem cantar santo? Ao redor do trono é santo Milhares de anjos cantam santo Tu és santo Tu és santo Tu és santo Ao redor do trono é santo Milhares de milhares de milhares de milhares Ele é santo Jesus Tu és senão Porque o que é que os amados É santo Le brinde de milhares de milhares 하í Wagner É santo No Tenta! 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 Glória a Deus Glória a Deus